Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e nós estamos aqui na disciplina sobre crises. Pois bem, estamos estudando saúde mental e hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que são tão importantes na nossa prática, tão importantes para a gente aprender do que a gente está falando. Vamos então falar sobre esses conceitos. É bom lembrar que conceitos são sempre muito importantes para que a gente possa compreender o que é que impregna a nossa prática. E a palavra impregnar remete justamente ao termo emprenhar, tornar-se prenhe. Lá na origem, essas palavras eram sinônimas, emprenhar e impregnar. Pois bem, o que emprenha a minha atuação? O que engravida o meu fazer? O que locupleta a minha atuação profissional? O que torna fértil a minha prática? E o que deve nascer a partir daí? Pois bem, é importante, diria mesmo imprescindível, saber o que nos atravessa, conhecendo os conceitos que nós utilizamos e conhecendo também a história desses conceitos. Então vamos aos conceitos que são tão importantes. O que é crise? Eu adoro estudar etimologia, ou seja, a origem das palavras. E a palavra crise deriva da palavra cri, que escreve com K-R-I no sânscrito, que é na verdade a língua matriz das línguas ocidentais. A palavra cri, em sânscrito, na verdade significa limpar, desembaçar, purificar. É daí que vem crisol. Pois bem, também é daí que vem a palavra crítica, que é na verdade o processo pelo qual nós nos damos conta dos pressupostos, dos contextos, do alcance e também dos limites dos fenômenos, de acordo com o que traz Boffi lá em 2002. O pai da medicina, Hipócrates de Cos, também conhecido aí como Hipócrates II, lá na sua obra, o Corpus Hipocraticum, traz uma filosofia prática da medicina, na qual ele afirma que as doenças, durante um certo tempo, evoluem de maneira silenciosa, até que elas alcançam um momento crucial, chamado por ele de crises, que é a nossa crise aqui que estamos analisando, que é o momento em que a doença se define, rumo à cura ou não. Então, segundo Hipócrates, o bom médico deve identificar o kairós, ou seja, o momento oportuno de agir. E esse tempo, que é o kairós, não dura muito tempo. O tempo aí que em grego é o kronos. E, portanto, o médico não tem tempo a perder. E aí eu gosto também de lembrar que, em latim, o significado da palavra crise é crises, segue também nessa mesma direção, caracterizando, na verdade, a fase em que se decide o curso de uma doença, em direção à cura ou em direção à morte, conforme a gente vai ver alguns autores, alguns escritores, como, por exemplo, Machado, lá em 2003. E aí fica claro, desse modo, que o termo crise denota um momento decisivo que pode tornar a vida melhor ou pior. Trata-se, na verdade, de um termo polissêmico, mas que nos remete aí, de maneira invariável, a uma noção de um estado de movimento, um estado de mudança, um estado de transformação. Três autores, Vidal, Braga e Sodré, defendem crise, lá em 2007, como sendo um arranjo providencial que se tem à disposição quando todos os recursos psíquicos do sujeito já foram utilizados. Então, nesse momento, a gente percebe que a crise é um ponto de corte. Ela representa a experiência da inconstância subjetiva que se coloca para o sujeito quando ele é colocado em questão, naquela circunstância difícil que ele está vivendo. Então, para eles, esses autores, existe sempre um grau de imprevisibilidade na crise. Eles chegam a dizer que nem sempre é possível que a gente identifique algum evento externo, concreto, objetivo, como sendo um gatilho, como sendo um episódio causal, desencadeador. E é bom lembrar também que eles dizem que nem todos os indivíduos respondem do mesmo modo frente aos eventos cotidianos. Existe sempre um efeito subjetivo único, singular. E aí, quando a gente pensa em termos do conceito de crise em saúde mental, nós vamos ver que as crises são situações que requerem algum nível de intervenção profissional especializada imediata, podendo incluir aí tentativas de suicídio, tentativas de homicídio, circunstâncias de abuso de substância com intoxicação grave, um apragmatismo, um sintoma depressivo, uma psicose com a ruptura da realidade, uma circunstância de violência ou mudanças bruscas de comportamento. Segundo o Nobló, a gente percebe que, a partir dos estudos que são feitos por ela na obra de Ferenzi, lá em 1998, ela vai dizer que a crise pode ser designada como sendo uma experiência em que há algo insuportável, no sentido literal, de não haver suporte. Ou seja, é uma experiência que nos habita como um abismo de perda de sentido em que, na verdade, se perdem as principais ligações que a gente tem. E esse abismo se manifesta como um excesso de força pulsional, usando a linguagem psicanalítica, que rompe a capacidade de simbolização, mas, ao mesmo tempo, instaura uma eminente exigência de ligações até então inexistentes. E aí a gente vê que, nesse sentido, o Nobló continua dizendo que a situação denominada crise, na verdade, é a testemunha da vacilação do sistema de representação do indivíduo. O sujeito, usando a palavra que ela usa. É o irrepresentável, o inominável. É uma experiência limite, não por ser uma experiência que desafia o limite, mas por extravasar o que está delimitado. É uma experiência que, na verdade, traz um excesso, um excesso do que é insuportável, do que é intolerável. É uma ruptura em que se redistribuem ali, de uma maneira brutal, as condições da realidade. E isso gera um estado, isso instala um estado inédito nas palavras dela. E com relação ao termo surto, que é tão utilizado atualmente. Surto é um substantivo masculino com diversos significados. Se a gente pegar o dicionário, a gente vai ver lá no primeiro ano, que é voo alto, ambição, elevação, manifestação súbita de alguma coisa, que é um acometimento, um arranco, um impulso. Dentro da área de saúde, é um aparecimento rápido ou aumento súbito de casos de doenças. Por exemplo, surto de gripe. Ou ainda também, com relação à medicina, com relação à saúde, surto é uma crise psicótica, às vezes, uma intensa crise subjetiva, que também pode ser vista dessa forma. Mas como adjetivo, algo que é surto, algo surto, é algo que foi ancorado, fundeado, em termos náuticos. Então, com relação à origem etimológica, essa palavra, surto, vem do latim surctus, que por sua vez, vem de surrectus, que é particípio passado de surgo, ou surgere, que é erguer-se, levantar-se, pôr-se de pé, aparecer, sair, elevar-se, nascer, crescer. E com relação à palavra urgência, segundo o dicionário etimológico, a gente vai ver lá claramente, que urgência se caracteriza quando existe a necessidade de uma ação. Uma intervenção sem perda de tempo. Por exemplo, um corte com a borda do papel no dedo exige que se tome uma providência imediata. A gente precisa agir logo ali para aliviar o sangramento e para evitar uma infecção, um problema secundário. Mas é óbvio que um risco que isso implica aí é um risco pequeno. E a palavra, na verdade, emergência, vem de... A palavra urgência, desculpa, vem de urgentia, do latim, que é urgere, que significa apertar, comprimir, impelir. Olha que interessante. E vale lembrar que existe uma importante diferença aí entre urgência e emergência. E para a gente entender essa diferença, vale lembrar que emergência é uma situação, é uma ocorrência que adentra, na verdade, um nível de necessidade mais elevado, um nível de necessidade mais premente, exigindo, inclusive, que se tome uma ação imediata, muito mais impactante, porque existe ali um risco de morte. A palavra emergência vem do latim emergens, de emergere, que é trazer a luz, vir para frente, erguer-se, de ex, que é fora, mais emergere, que é afundar, mergulhar, na verdade, seria mergulhar para fora, emergir isso, no caso, né? E a imagem aí corresponde à de uma criatura perigosa saindo da água para atacar. Interessante, né, a gente pegar esses paralelos, essa compreensão dos conceitos para poder desenvolver durante as aulas, e isso a gente vai ter a chance de, mais adiante, estudar um pouco mais a respeito disso. Até breve, um grande abraço.